Governador Valadares, a Secretaria Municipal de Saúde orienta pais e responsáveis a não deixarem de levar as crianças de 1 a 4 anos para serem vacinadas contra a paralisia infantil. Na cidade, a baixa adesão à campanha preocupa as autoridades, mas tem uma reportagem alertando aqui, pode balançar. A imunização contra a poliomielite foi prorrogada até a sexta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um dos motivos seria que os pais ou responsáveis podem ter baixado a guarda no compromisso de levar os pequenos para serem vacinados. A campanha de vacinação contra a poliomielite é destinada a crianças de 1 a 4 anos. Segundo a coordenadora do setor de imunização, pouco mais de 40% deste público foi vacinado. A única forma de evitar a poliomielite é exatamente isso aí, vacinação. Por que nós conseguimos acabar com a poliomielite no país? Porque os pais, antigamente, eles aderiram às campanhas, eles participavam realmente, levavam todos os seus filhos. Às vezes, num sábado de campanha, a gente vacinava 10, 12 mil crianças em um único dia. E muitos vacinavam antes e logo depois. Não existia essa de ficar prorrogando. Márcia ainda explica que a doença é considerada grave e pode causar paralisia infantil. A poliomielite é considerada uma doença grave porque ela pode levar a lesões graves, sequelas sérias e pode levar também a óbito. A poliomielite, às vezes, a criança adquire a poliomielite e ela tem sintomas muito leves que nem imagina que está com poliomielite. Mas aí é um grande risco porque ela está com a doença e está ali contaminando, disseminando esse vírus, podendo contaminar outras pessoas não vacinadas. Então, isso aí é um problema sério. Duas gotinhas que podem salvar. Para a mamãe Clarissa, a filha de 4 anos não terá de enfrentar os sintomas da poliomielite. Então, a gente tem que aproveitar a campanha para atualizar e o cartão de vacina dos nossos filhos, com certeza, não podemos deixar passar essa oportunidade. Quem também voltou para casa tranquila foi a mãe do Vitor. Flávia não deixou de levar a criança para ser imunizada. A gente está sempre olhando, trazendo aqui para as meninas avaliarem se tem mais alguma, né? Para o que ficou para trás. É importante. A Secretaria de Saúde faz um alerta aos pais e responsáveis para não baixar a guarda quando o assunto é proteger os pequenos. Infelizmente, os números são péssimos. Infelizmente, os números são péssimos. Nós não chegamos a 50% ainda. E estamos aí entre 43% para 44% apenas das crianças que receberam essa vacina tão importante. São apenas duas gotinhas que salvam vidas. A gente está falando da vacinação aqui, né? A gente falou muito da vacina contra a Covid-19, falou de vacina contra a gripe e outras tantas, né? A vacina está disponível aí. Não é que é de graça. Os impostos é que pagam isso, né? Os nossos impostos. Mas está lá disponível, né? Se a criança soubesse, ela mesma iria lá se vacinar. Mas é o responsável, é o responsável que tem que levar. A gente tem que lutar contra isso, né? Especialmente essa tal de polio aí, né? Que já estava praticamente, assim, longe de nós, mas a minha geração toda foi imunizada, né? O pessoal vai se descuidando, a gente acaba aí enfrentando tormento por causa de uma coisa tão simples, né? Assim como eu falei do exame lá de rotina, a gente procurar o médico constantemente. Assim vale também para a vacina se imunizar.